Um desabamento em Tapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, deixa nove mortos e 31 feridos. A reportagem é de Camila Yunis. O desastre aconteceu em uma empresa de fabricação e aluguel de containers. Ali estava ocorrendo um evento com dois candidatos a deputado. Já no final do encontro, o auditório, que ficava em um mezanino, desabou. Várias pessoas ficaram embaixo dos escombros. Os candidatos Jones, Donizete e Eli Santos foram resgatados com vida. Toda a operação de resgate durou cerca de seis horas. Ao longo do dia, o clima era de angústia e aflição dos familiares, que esperavam por notícias em frente à empresa. O desastre culminou na morte de nove pessoas no local. Trinta e uma foram retiradas de lá com vida e vinte e oito levadas para quatro hospitais na região. Três que foram resgatadas estavam em estado grave. Alguns tiveram parada cardíaca ainda no local. O acidente aconteceu por volta das nove horas da manhã. Cerca de trinta minutos depois, o corpo de bombeiros chegou ao local para prestar o resgate. Setenta e oito agentes foram deslocados para essa operação, que contou com o auxílio também do SAMU, da Polícia Militar e da Defesa Civil. Helicópteros foram usados para resgatar os que estavam em situação mais grave. Agora, as autoridades irão apurar quais as causas exatas deste desabamento, como afirmou a major Luciana Soares, responsável pela coordenação das ações do Corpo de Bombeiros. Isso daí vai depender de perícia, mas provavelmente a estrutura não estava atento à capacidade de que foi... Não, não era improvisada, era de concreto armado. Daqui a pouco mais informações sobre o desabamento em Itapicerica.